A Cida vai explicar como é que funciona o sistema de ônibus aqui em Madrid. Então aqui é o número da parada 819, isso aqui é um app que a gente busca no celular, coloca 819, coloca ok, o ônibus que a gente quer é o 20, falta um minuto para ele chegar. Vantagem, muito bom, e assim é bom esperar, fica fácil esperar. Sim. E às vezes, quando você sai de casa, você já coloca o número da parada que você tem, e ele já te fala em quanto tempo o ônibus vai passar e você já se prepara. Esse? É, chegou, acabou de chegar. Não, ele não para. Mais pista? Não faz, que depois a gente não para. Só tem aí? Tem. Estamos bem no centro de Madrid, no centro histórico, né? Vamos ver um pouquinho aqui do centro de Madrid, tirar umas fotos, claro. Dá tchau, tira a chupeta. Agora a gente vai entrar nesse prédio aqui, maravilhoso. Isso aqui é um motel. O cara queria entrar ali, gente. Isso, tu pode. Não, você não pode. Você não pode entrar. Você não pode. Você vai entrar? Olha, sempre tem uma musiquinha na rua. Você tocou na música? Gostou? Gostou? Gente, ali a Cida falou que é o madrônio. É o símbolo de Madrid. Esse urso comendo uma árvore. É um urso? É. É um símbolo de Madrid. 1967. Acho que vale uma foto aqui, ó. Plácia del Sal, é o marco zero aqui em Madrid. Estão reformando ali a saída do metrô. Tem umas obras. Vai ficar bonito, hein? Me perdi da Cida e do Caio. Olha lá, o papai tá lá. Já achei. Vamos pra lá. Olha lá, o papai e a Cida. Tem muita gente na rua. Muitos turistas. Realmente, tem muita gente aí curtindo a vida, doidado, hein? Grupos inteiros. Parece um time, né? Esse é um time de futebol. Aqui é o marco zero? Marco zero de Madrid. Se botar no GPS, vai vir parar aqui. Se botar Madrid no GPS, vai vir parar aqui. Então, fica ali, Caio. Deixa eu tirar a foto. Vou tirar o seu pezinho ali. Vamos sacar uma foto aqui. Quando você crescer, você vai ver que você vem aqui. Ih, é verdade. Vamos ficar na fila aqui, ó. Tira só do pé. Tem uma fila. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma